Vamos ver, desceu Cara, é bi, velho Meu Deus, meu Deus Eu tô fazendo merda Caralho, mané, tô pensando em pica, velho Caralho Ai, mas eles não podem me criticar Eu tô 12 pra 1 Eles não podem latir comigo Não pode Boggers Porra, mané, vem andando reto Eu não espero isso Nunca que eu espero isso O cara vem andando full reto Geralmente a gente espera que o que? O cara vai passar pro ladinho, né? O primo vai ficar full by, velho Pô, filho, desespera não, filho Vai ser melhor que isso Calma, isso Não Não Calma, respira, filho Respira, respira É só um jogo, mané É só um jogo Não tem como Pra que alpe, mané? Entra aqui, alpe É, você nem vai abrir aí Eu acho que os que eu não coloquei ainda Foi de 70 e 80 E 90 O resto tem Música Tipo, de 60 Eu acho que tem música Pô, é um áudio grande Eu não vou ruxar mais não já Só tô morrendo Só pra suas mudas pararem Tá aqui Combeita o cara Ai, ai Rank de divertida, né? Galera 30 segundinhos de round 30 só Só 30 segundinhos só O amiguinho ainda não joga o joguinho Ó 20 segundinhos 10 segundinhos E nada do amiguinho jogar joguinho Olha que engraçado Eu saí Eu saí daqui O cara veio Mano, eu tô tentando analisar a situação aqui Mas Eu não sei o que eu faço nesse round, já Eu vou frear a janela aqui Tentar fazer 3 Não sei, mano Tipo assim Eu tô vendo essa partida aqui Eu tô conseguindo ter muita esperança Nisso aqui, mas não, velho Time Cara Se eu botar um chimpanzé no meu time Joga melhor do que esses caras, viado Sem saca, mano Um chimpanzé pensa melhor que esses caras do meu time, viado O cara não tem cérebro, não, velho Não tem como, não Eu vou ter que colocar essa porra aí não Bora, galerinha Entra o B-Sight Entra o B-Sight, galerinha Para de atirar no amiguinho Vai plantar Mano, como é que o cara tá 06, viado Caralho, esse cara Escarou a força, viado Vai ser ruim, né É possível, cara Como é que esse ordinário tá 06, cara Oh, é, mané O Neymar Jr. tá 0x7 Como tu tá 0x7? Explica aí, cara Mano, ele tá 0x7 0x7 0x0 E ele deu uma assistência O jogo todo Vem aqui Vem jogando Vem aqui, ele jogando Vai, Anderson Faz a primeira eliminação, Anderson Ele não vai fazer, gente Faz a primeira kill, Anderson Caralho, viado Caralho, viado Ah, mano É muito troll, viado Ele matou um Eu vou ter que ganhar um round Agora eu ganho um round Não tem como Não tem como eu perder esse round Ele matou dois Coisa linda, mané Vamos, Anderson Joga muito Entrar Eu tô indo pra onde? Na casa da tua avó Que eu tô indo, Tute? Vem, Tute Eu tô indo pra lá, né É, aqui eu nunca perdi nesse pixel, viado Os caras vêm em frente Eu quebro ele, viado Duas balas, duas balas Não tem erro Viu? Viu? É complicado, viado É complicado Vamos lá, mané Se ele matar mais dois nesse round Aqui, não tem como perder, gente Mano, Anderson fez a porta Fazer a costinha Muito bem trabalhada, mano Se liga nesse costinha, mané Os caras não esperam Ó Tá esperando muito, filho Não espera Tá no meio AD, 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 né AD, AD, AD Tá aqui, ó Esperando Porra 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 Frente Os dois Os dois Frente Sonha, cara Frente Caralho Frente Caralho Tá dando na cal E tá fazendo merda Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP Mais barato do Crossfire Lá você encontra Todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus No seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição É Muito poderoso Gauchy 46 É mais de 8 mil O poder do Gauchy 46 Não tem como disputar Bom me diz Essa nova personagem Tem 3 slots de skill Tu acha melhor as habilidades Sem dano de granada Tinha medo de flash Encarrega pistola ou rifle Tu acha que pode mudar algum Se fosse botar uma boneca de skill Eu teria a Fox PHD Ela tem 4 slots Eu tô usando essa mira aqui Pra dar menos spray Sinto que eu tava dando Muito spray ultimamente Tá ligado? Tá ligado? O cara me deu até um troto boom mano, vamos ver, desceu Cara, é bi, velho, meu Deus, meu Deus, eu fazendo merda Caralho, mané, tô pensando em pica, velho, caralho Aí eu trolei muito, caralho, mané Caralho, mané Que merda Ai, mas eles não podem me criticar, eu tô 12x1, eles não podem latir comigo, não pode Se eles latiam, eu falo tab, mané, tá boa O argumento deles seria inválido contra eu Não tem como eles discutir comigo, foda-se Cara, defusa, defusa Ah não, eu tô de BL, nossa, viado Nossa, eu vou ficar quieto, velho Nossa, é uma merda atrás da... Olha lá, eu falei defusa Caralho, eu achei que ele ia tentar, mané Que isso, cara, nossa, mano, eu tô viajando, gente Caralho, tá vendo o que é que eu não jogo de manhã, mané Não acordo bem, mané Não acordo bem das ideias Defusa é assim Caralho, mané Mandar um defusa é de foder Caralho, eu tô viajando Mané, mas ninguém pode argumentar, viado Eu fiquei 17 barra 2, mané Eles não podem me criticar Mané, mas ninguém pode argumentar, viado o que é que eu tô viajando, gente Mané, mas ninguém pode argumentar, viado o que é que eu tô viajando, gente Legenda por Sônia Ruberti